E a latinha tá vazia, e a mulherada tá no clima E bota a latinha no chão, chão, e agora quica na latinha Quica, quica, quica na latinha, quica, quica, quica na latinha É só quica, quica, vai quica Eu disse quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha, quica, quica na latinha Oi, dá limpa dos três É gravamente pra os sétimos Adoro Foi o Forró dos Três a capa de tocar Forró dos Três que agora está com cara nova O Cris tá chegando pra somar nessa banda Cris, você vem chegando agora no Forró dos Três Mas você já tocava o Forró, qual era o estilo que você vinha cantando antes? Sim, na verdade, eu tocava pagode, swingueira Nunca tenho entrado no mundo de Forró Mas graças a Deus conheci o Forró dos Três Que também me conheceu por meio de amigos Aí eu vim aqui pra Mossoró, fiz o teste, graças a Deus passei A família legal, Forró dos Três, tô gostando mesmo E assim, nunca tenho tocado Forró, mas graças a Deus Acho que a galera tá gostando, a galera tá vendo nosso trabalho É isso, é isso, já tá começando agora, eu tô começando agora no Forró Mas tudo bem, eu quero que todo mundo me aprove primeiro, me veja Pra depois me julgar Eu agradeço muito, tá isso, a todo mundo aqui no Mossoró Porque assim, eu nunca tinha vindo aqui em Mossoró, assim, só de passagem Você é de onde, Cris? Eu sou de Açú É, sou de Açú Nunca tinha vindo aqui em Mossoró, já tinha viajado pra vários canos Mas aqui em Mossoró a galera é 10, 10 mesmo Fozão na TV, maravilhosa a galera Você, Bianca, nem se fala Então, é isso, eu vim aqui pra Mossoró Mas tô gostando muito da galera Ela tá 10, principalmente da banda, Forró dos Três Galera maravilhosa mesmo Eu vi que você acabou de chegar, mas já tem uma sintonia bem boa com a banda Então quer dizer que tá dando certo, você tá gostando mesmo Com certeza, eu tô adorando, tô adorando A galera também tá vendo isso A banda também, acho que a galera da banda, 10 mesmo São todos músicos, 10 músicos mesmo de primeira qualidade Gostosa mesmo de se tocar Contagiando Há muito tempo desse quero, espero por você Eu sei que estou apaixonada, acho que a galera, o que vou fazer Quando estou pensando nele, esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Se beleza é bobagem, bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Daí seus braços, beijinhos e abraços Contigo eu passo o que eu sempre fiz Meu coração E amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Virou coragem Pra falar de amor Porro dos três Morro dos três Morro dos três Morro dos três tem uma aceitação muito boa na cidade Claro, festa boa tem que ter Morro dos Três E aqui, olha o meu lado, a Heloísa linda Linda, linda, ela que arrasa, como sempre Olá, Bianca, boa noite, moçada de casa. É um prazer, como sempre, Forro dos Três e Forrozão na TV, uma parceria que dá sempre muito certo, né? Isso aí, Bianca. Renan, não precisa nem falar da aceitação da banda aqui na Tamarinteira e também na cidade, não só na cidade, né? Porque aqui na região vocês têm uma aceitação muito boa, sempre tocando. Graças a Deus. A banda tá crescendo, tanto os músicos estão aumentando, como a aceitação do público. E pra gente é impressionante. Assim, as pessoas mandam depoimentos, ligam pra gente, elogiando, dizendo que gostam tanto do trabalho, como gostam de mim, como gostam de Jonas. E pra gente, eu digo que chega a me arrepio quando eu escuto o elogio, mas não é mentira não, é verdade. Eu adoro receber elogio, eu adoro saber que as pessoas gostam do nosso trabalho. Porque quanto mais vocês falam e ligam pra gente, dizendo que tá bom, mais a gente se empenha pra fazer cada vez melhor. O que é isso? Há muito tempo que eu te quero E espero Com você Eu sei que estou apaixonada Mas digo calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar Coragem Isso é bobagem, bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Daí seus braços, beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre fiz Meu coração, meu amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Cantando porra só na TV e no águo nem no trem Ô raio São Carlos, vem aqui embaixo daquele beijo Tchau, 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 tchau Beijo no coração de que eu amo de vocês Fiquem com Deus e até o próximo dia, se Deus quiser Tchau, tchau